Opa moço! Opa, tudo bom? Rapaz, eu tava te esperando desde manhã pra tu passar. Diga aí, o que a senhora quer? Porque eu tô precisando urgentemente de fazer um balcão ali em casa, na cozinha. Um balcão? Não tem tempo não, moço. Eu tô fazendo uma obra ali. Arruma um tempinho aí. Não tem tempo de jeitinho não. Mas homem, ó, eu tenho marido não pra fazer essas corras não e aqui é difícil. Não tem marido não? E quando é que você quer começar o balcão? Gente, hoje mesmo. Hoje? Mas tu não disse que tava ocupado, homem? Pra mulher casada, mulher solteira, eu arrumo o tempo toda hora do mundo. Ah, tá bom. Então vamos olhar agora? Amanhã? Não, vamos olhar agora. Pronto, após vamos lá dar uma olhada que eu tô precisando fazer um balcão bem, bem feito mesmo. Sim, eu sou profissional, eu ando com a trena de lá. Deita, esqueci minha trena, moça. Oxe, mas rapaz, pode esquecer dessas corras não. O que tem que fazer o serviço é bem feito. Eu sou profissional, eu ando com a trena de lá. Então, eu tô precisando de um fogão embutido, bem feito. Sim, eu posso fazer uma olhada agora. Vamos na hora, vamos na hora. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Sim. Eu faço é de graça. Oxe, é por melhor ainda, rapaz. Eu sou um homem de bom coração, moça. Agora você já esperou eu ir ali buscar a minha trena logo. Oxe, espero na hora. Que profissional tem coisa. Apoio, espera aí, viu? Oxe, tá bom. Oxe, vamos.owers,嘛. Oxe, papi. Tchau, tchau.